E a novinha oriçada já sabia o que queria Queria ir pra minha casa pra fazer uma orgia Um tal de match-match até claria o dia O tal de match-match até claria o dia Então vai E foi um tal de match-match e a novinha gostou Foi um tal de fote-fote e a novinha gostou Se apaixonou, se apaixonou Antes de sentar, mama aqui por favor 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 Vai com calma a novinha com esse tremendo popô Antes de sentar, mama aqui por favor Antes de sentar, mama aqui por favor E a novinha oriçada já sabia o que queria Queria ir pra minha casa pra fazer uma orgia Um tal de match-match até claria o dia Um tal de match-match até claria o dia Então vai Antes de sentar, mama aqui por favor Vai com calma a novinha com esse tremendo popô E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.